Olá galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso joguinho de nave com o Arduino a gente está utilizando o display de 8x8, vamos testar para ver como a gente deixou está aqui a nossa navinha, os objetos se movimentando ali, a gente atirando a gente controla para a esquerda e para a direita, é isso aí bom, agora a gente vai criar os tiros do inimigo, vai ser só um só, vou chamar aqui de tiro enemy vou criar uma função para isso, já vou colocar aqui o nosso laço principal, tiro enemy, tem que estar diferente o nome cria a função e vai ser o seguinte, caso a posição y dele for menor que 8, ou seja, ela está visível, ela vai estar descendo posição y mais mais, embaixo a gente vai estar exibindo ela, posição x, posição y e vai estar visível, o número 1 ali, vamos testar, belezinha, está atirando e está descendo, só que a gente precisa controlar esse tiro né então vamos aqui no reset, vamos esconder o tiro quando reiniciar né, acabou o jogo, tem que esconder tudo na função dos inimigos, a gente vai fazer um sisteminha aqui, se caso a posição x do inimigo for a mesma posição x da nave, mais 1 né, porque ela tem 3 bolinhas, então vai ser no meio e se o nosso tiro estiver escondido, ele for maior que 7, tiro inimigo e se o inimigo estiver vivo também né, ele tem que estar vivo, aí sim ele vai atirar a gente vai passar a posição x do nosso tiro para a posição x do inimigo, posição y também, vamos testar para ver jóia, jóia toda vez que o tiro sumir e ele passar na frente do inimigo, o inimigo vai atirar, são vários ali, não dá para saber qual é né mas é só 1, belezinha, bem simples né, bom agora a gente tem que fazer colisão né, mas antes disso eu vou fazer com que o tiro pisque para poder ficar mais aparente né, senão fica muito confuso, eu vou criar aqui dentro do tiro inimigo um laço for, fazer ele piscar 4 vezes vou remover aqui o delay de 400, como é 4 vezes, é 4 vezes 100 né, não vai atrapalhar a velocidade do jogo belezinha, aqui ao invés de ser o número 1, vai estar sempre visível, eu vou colocar só os pares, quando o número for par o tiro aparece, quando for ímpar ele some, jóia, jóia, agora dá para ver o tiro piscando fica mais fácil de identificar né beleza bom agora eu vou colocar a função das colisões, a gente vai criar ela para verificar quando alguém foi atingido né então beleza, aqui eu já vou deixar de cara uma variável vitória ali né, como verdadeira depois a gente vai fazer isso vou separar agora quando um tiro bater no outro né, o tiro inimigo bater com o tiro da nave eu quero que o tiro inimigo seja apagado tiro x igual ao tiro x do inimigo e o tiro y igual ao tiro y do inimigo quer dizer que eles bateram, o atirou vai passar a ser falso então eu vou esconder o tiro inimigo jóia, jóia, tá funcionando aí beleza jóia, jóia, agora vamos aqui, sendo atingido né, quando o tiro inimigo acertar a nave se a posição dele for igual a 7 né, ele tá lá embaixo for maior ou igual a posição x da nave e se o tiro inimigo x for menor ou igual a posição da nave menos 3 eu também vou colocar se o tiro inimigo for igual a 5 que é essa posição aqui, é para a pontinha da nave né se não bater no bico dela beleza, fazer uma colisão bem legal e também, se a posição x for igual a posição x da nave mais 1, porque são 3 bolinhas né quero que seja bem no centro da nave mesmo se isso acontecer, a gente chama a função de reset jóia, jóia tá atingindo aí e tá reiniciando a posição dos inimigos vou mover a nave para a esquerda quando ela é atingido, a nave volta para o meio é isso aí, tá sendo atingido tá funcionando né bom, agora a gente vai continuar vou passar um parâmetro aqui para o reset de cara ele vai receber false vai ser um parâmetro de tipo booleano né ou sim ou não ou é 1 ou é 0 então, se ele for verdadeiro ele vai fazer o que está aqui dentro caso não, ele vai fazer o que ele já fazia antes mesmo né que é o else aqui eu vou criar um last for vamos contar aqui o blink até 4 e a gente vai exibir a nave destruída vai apagar o display vai mostrar a nave destruída de novo vai apagar o display 4 vezes isso se o reset for verdadeiro isso só vai acontecer quando eu for atingido então vou passar ali o atingido como true beleza, vamos testar é isso aí mostrou a animaçãozinha da nave sendo destruída o pessoal faz o desenho mais legal aí aqui é só para mostrar só como exemplo beleza agora a gente vai colocar sons no nosso joguinho né para deixar ele mais legal e caso foi a primeira vez que ele entrou aqui no reset e a vida for falso a gente vai passar ela para 4 começar ali né vou colocar o estágio com menos 11 porque eu quero testar a colisão aqui embaixo eu vou fazer um som quando começar o jogo vou aproveitar o laço fora aqui J mais 1 vezes 100 então ele vai tocar um o som vai ficar aumentando né o intervalo de 40 vamos testar belezinha fez o som antes de começar bom, aqui eu vou colocar o estágio mais 9 cada estágio vai ter uma quantidade de inimigos embaixo eu vou colocar uma trava né vamos segurar o jogo aqui enquanto você não pressionar L e R tem que segurar as duas teclas e tem que ser o primeiro estágio se acontecer isso o jogo começa enquanto não pressionar ele vai ficar fazendo uma animação aqui né vou colocar um laço fora aqui dentro e ele vai mostrar um desenho para a gente uma carinha também ele vai ficar tocando o som né speaker ali som de 30 por 100 ó aqui embaixo vou mostrar o resto do objeto e vamos limpar o display depois que exibir ok vamos testar é isso aí segurou as duas teclas tem que travar aqui aí ele começa o jogo beleza tudo funcionando aí bom a gente vai continuar foi atingido ele volta a fazer a animação aqui embaixo eu vou fazer uma outra coisa né se caso eu tiver vidas eu quero exibir as vidas vão ser pontinhos né pelo número de vidas ali também quero que ele faça um som toda vez que ele mostrar as vidas e um delay ali de meio segundo antes de começar o jogo vamos testar isso aí quatro vidas aí começa o jogo de novo foi atingido isso aí vamos continuar agora aqui sendo atingido né caso for atingido eu vou perder uma vida e eu vou enviar no reset a vida quando ela passar a ser zero vai ser falso e vai começar o jogo outra vez ok aqui eu também vou utilizar um som como animação o som ele vai estar fazendo tom ao contrário né o i menos menos são cinco toques e vamos testar é isso aí funcionando deixar ele ser atingido bacana eu vou colocar uma outra coisa a gente vai verificar se os inimigos foram atingidos né se caso a posição do nosso tiro for a mesma posição dos inimigos né x y e ele estiver vivo ele vai passar a ficar morto né ele vai estar morto o tiro o tiro vai ser escondido e a gente vai inverter a direção dos inimigos vamos passar o atiro para falso para começar de novo e vamos fazer uma animação sonora também né tocar um somzinho bom como a vitória ela já é verdadeira ali a gente vai verificar se todos os inimigos foram abatidos e caso algum deles não for ela vai ser falsa né só vai ser verdadeira se todos forem abatidos aqui embaixo se todos forem abatidos o i é verdadeiro né ele continua sendo verdadeiro a gente vai aumentar o estágio se ele for menor que 8 se não vai estourar o limite dos vetores é estágio mais mais e ele vai chamar a função de reset e vai enviar o zero né o falso ok vamos testar vai a joia vamos ver se atinge os inimigos atingiu eles inverteram a posição atingiu a nave perdeu uma vida vamos ver é isso aí agora são 3 vidas atingiu trocou a posição é difícil controlar aqui com o mouse né o pessoal fizer com a plaquinha o negócio fica mais legal vira um jogo de verdade belezinha trocou de posição de novo não é tão fácil acertar eles né é isso aí vamos continuar eu vou fazer um somzinho aqui toda vez que eu atirar esse é o som do tiro vamos testar isso aí fazendo o som do tiro só pode alterar as frequências fazer o som que achar mais legal lembrando aqui que o simulador o som ele fica meio ruim meio duplicado por causa da captura mas o arduino fica mais legal é isso aí beleza agora ao invés de iniciar toda vez que eu morrer ele vai passar direto só quando acabar todas as vidas isso aí pra finalizar né 4 vidas duas vidas uma vida agora já é jóia acabou o jogo começa outra vez beleza espero que o pessoal tenha gostado bem entendido aí vou deixar o link na descrição pro pessoal dar uma pesquisada melhorar o jogo né porque o jogo tá bem simples e aprender aí quem gostou dá um like e até a próxima galera não esqueçam de se inscrever quem não é inscrito e valeu